Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de youtube, estamos hoje aqui na área 51 rapaziada Pra gerar aquele conteúdozinho de qualidade que seja tão ligado né Bora seus condenados Eu sou o número 5 Eu sou o número 5 Eu sou o número 5 0, 0, 0 Eu chupo o número 1 rapaz Como que eu vei, qual que é meu número aqui meu deus do céu Você é o trocha, você é o trocha Eu não prestei atenção Salve de deus Salve de deus Eu nem perguntei se acabou o banco, você não tinha acabado o banco Já, já, já A gente tava de refém lá, você acredita Gostou, gostou Zé, o moletão é bom também né Gostei do moletão, fiquei cheque Caralho Caralho Zé, quem diria O cara que ligou pra mim e falou Eu não tô conseguindo fazer mais nada Ganhou até um carro exclusivo Viu? Viu, velho Quando você acha que a vida fecha portas pra você É só você dar uma voadora na porta E o nome do carro Zé? Como é que é o nome do carro? É Zé Periquito o nome do carro? É o carro do Zé O carro do Zé? É o carro do Zé Boa Aí sim, Zé Zé, ô trouxa Pra quem não conhece Aqui vai ser difícil Vocês perderam Eu vou encher eu sair de moqueta, viu? Pelo amor de Deus Esse aqui é aquele que não pode mexer? Tem também, tem também Tem também Para de bater, ô demônio Pô, que tira dano Que vida Deixa eu ir, quase fiz ar Que tira dano Por que que você tá de conlete ou não? Você é melhor que eu agora? É, é Por que que a calça dele é diferente da nossa? Ele é melhor que nós? De quem? É, a calça dele é diferente da nossa A minha? Por quê? Aonde tá diferente, tá? É a dele É que tá cagado atrás Olha lá o burrão Não, mas É porque ele borrou, Zé Ele é que tá marrão, tá vendo? O marrão é por causa de outra coisa, Zé Marrão Marrão bombão Marrão cocô Marrão bombão E essa freada? Marrão 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 Oh Zé, pra ganhar, hein Zé Tem o assassino Me expliquei como que funciona Você vai ver lá Não dá pra explicar Tem o assassino Se você for o assassino Se você for o assassino Tem que matar os outros Eu fui dar um pulo ali, né? Eu fui dar um pulo Fica quieto, demônio Se você não for Você tem que correr do assassino Tem aquele Batatinha frita Um, dois, três Tem também Aí, vocês falam Eu vou ver lá Aí chega lá E eu não sei como que é Faleço Aí é foda, cara Aparece as instruções Relaxa É, aparece, é Descreve Eu não sei mesmo Ai, então fodeu Mas você sabe ver figura? Oi? Você sabe ver figura? Figura? É, figurinha É, figurinha Figurinha Vai te mandar figurinha E você vai ver Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá, rapaz Manda figurinha pra mim Como que manda aquela figurinha? TikTok 4 E TikTok? Tchau 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 Vai na Vai na Como é que fala? Vai no Fortnite 3 Ah, essa aqui é boa, hein? Ó Se liga no gingado Rapaz Boa Vai começar, rapaziada Vai começar, hein? Parceria, hein? Parceria, olha isso aqui Nós vamos fechar aqui Ah, é lá, é cada um que tá assim, é? Pai é TikTok Quê? Lá é cada um que tá assim na porrada, é? É, pô Ah, desculpa, primo Mas sempre parece... Não, só que dá pra nós se juntar, né? Ó, tá vendo como ele é, né? O Chai Zamanai Até o final Me siga no gingado Que isso? Olha lá, olha lá A bundinha, a bundinha, a bundinha Chai Zamanai Ninguém mata ninguém Ah, não, não é de matar não É de passar de fase Até você, ô demônio Você é uma fase Dá pra não ser maluco Acerta então Ah, não, velho Pô, tô vendo... Ih, tem uma mosca aí Uma mosca Mata, mata! Aê, matou! Boa, velho Marão Te amo, Falcão Te amo, LK Tô, tô apaixonada Apaixonada Apaixonadão É só... É só tubarão E quando... Esse capitão se abre, ó Quando assininha o treino tá aqui É só aqui, ó Apaixonadão Que eu sou, é tubarão Tá apaixonadão Tá sonhando com o irmão dele O Capitola Tá encarnando aí já É, sim O cara é zica, rapaz É quase encarnando mesmo Daqui a pouco solta É só... É só... É só tubarão E quando... Fica apaixonada Entrou e saiu Ai, tá tubarão É só... Tubarão Te amo, Falcão Ô, 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 ô Zé, ô, Zé, só no Pocotó Capitola? Capitola? Ai, calica Ixi, Capitola tá aqui, gente Capitola voltou O Zé lembrou daquela lá O jumento e o cavalinho Eles nunca andam só Quando sai pra passeia Levo uma égua Pocotó Vai! Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó Gui é gui é Pocotó Não foi, Zé? Foi mesmo, foi mesmo Alá, 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 bamba Alá, 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 bamba Lô galho canta Lô pito levanta Lá vaca deita Lô bolha aproveita Lô pito grita Lô pito sagita Lô pito Lô pito Vai começar, vai começar Vai começar Vai começar Bora E tem um trouxa aí dormindo, ó lá Dormiu em pé Trouxa Nossa, rapaz, eu nem sei como que é isso aqui Não Vai cair Eita, nós Tamo não Vixe Tamo não Vamo ver quantos trouxas até aqui Quem deitar na minha cama aqui vai tomar porrada, hein Quem deitar na minha cama vai apanhar Começou 9,65 A gente só vai ficar assim. Cara, vocês são 1 e eu vou começar a banir vocês quando começar a mim de gol. Ô tio Dino aqui, hein? Ô tio Dino, mano, vou dar um kick em um próximo. Tia Dino! Não, não. Cala a boca, seu vagabundo! Parceria! Ixi começou, que que é isso aqui? Existe uma partida circular armádica, dourada descendo no mapa. Quando vai ser você ficar nessa parte mais pontos você faz. Jogando no esboço, não sei o que é que é que nada. Parceria? Parceria? Parceria ou Dino? Caraca, tem que ficar no meio e lá é? Viva, rapaz! Vai começar, rapaz. Que que é isso aqui? Ai, meu Deus do céu. Tô ficando nervoso. Que isso, cara? Puto na parceria, caralho. Tem que subir, é? Tem arma, mano. Que isso aqui? Caraca, tem arma, meu Deus. Caraca. É de ponto, mano. Eu tô no 17º lugar, não, mano. Deixa eu subir. Parceria, milha da puta. Nossa, caiu. Vou jogar na parceria, pô. Os caras ficam só pedindo um bar. Parceria, caralho. Tira não na parceria, não. Caramba, rapaz. Sai pra lá. Caraca, melhor. Ai, meu Deus. Boa, Zé. Boa, Zé. Ajudei o C. Bora, Zé. Bora. Sobe, Zé. Sobe, Zé. Vamos, 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 Zé. Ah, ganhei. Ai, caí. Ah, não, cara. Valeu, valeu, valeu me ajudar. Vida me protege. Ai, cara, que louco, velho. Gostei demais disso aqui. Deixa eu tentar subir, gente. Ai. Bora, bora, Zé. Não consigo subir aqui. Tá ruim. Eu tô pegando bons olhos. Cara, tá ruim pra subir. Ai, meu Deus do céu. Mas vai dar bom. Ai, meu Deus do céu. Cara, isso aqui é muito sensacional, cara. Que que é isso? Porra, viado. Isso aqui é sempre. Vamos jogar junto, vamos jogar junto, porra. Vamos jogar junto, filho da puta. Deixa eu subir, deixa eu entrar. Deus bem, tem que ter. Ih, tu cara ficou preso, Zé. Mano, os caras vão derrubando. Só podem derrubar, viado. É isso que é foda, mano. Viado. Cara, tô ficando nervoso aqui, mano. Ah, caí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tô subindo. Tô subindo. Ai, perda, vai. Ai, que não tem mais pra onde ir, mano. Será que eu vou conseguir jogar mais do que uma rodada? Ai, meu Deus. Espera aí, me espera aí. Tira não, mano. Tira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tava lá em cima, cara. Tão em décimo. Ai, meu Deus do céu. Tá acabando 12 segundos. Caramba. Ai, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. 7 segundos. Meu Deus do céu. Morri. Ai, eu passei. Eu sou muito... Fiquei vivo, fiquei vivo. Caramba, fiquei vivo. Nossa, isso é foda, rapaziada. Isso aqui... Uh, parei. Isso... Meu Deus, isso aqui é... Os caras tem o que você derrubar, mano. Isso aqui é foda. Isso aqui é foda. Você receberá o poder de super pulo. As plataformas vão subir aleatórias. Fiscar. Caso você caia... Primeiro pra mim, não perder aqui, mano. Primeiro é que vocês não conseguem ler, mano. É ficando bem na frente aí. Começou de novo. Começou, rapaz. Começou, começou. E aí? Super pulo? Olha o cara pulando lá, menor. E aí? Pra onde que eu vou? Tô sozinho, mano. Aqui é foda. Tô sozinho. Ai, meu Deus do céu. E agora? Não, não, não. Não, não, não. Não? Puxado? É, a música... Deu bug na música. Eu vi, eu vi, eu vi. Perdi, rapaziada. Eu vou assistir os caras. Um monte de gente morreu depois de ter acabado. Cadê? Vamos. Bora ali, bora ali. Ó, estamos ganhando agora. Bora, bora ali. Paga. O cara jogando brilho. O cara tá... Bora ver o prínio, rapaz. Bora ver o prínio. Ah, tem o prínio que ganhou, é? Prínio que ganhou. Rapaziada, sim. Não sabia desse rol de vocês ainda não. Manda um bem, manda um bem, fala bem. Fala aí. O cara inventa de tudo, né, rapaz? Que merda, velho. Que merda, cara. Aí, parceria. Vamos jogar junto, hein? Parceria, parceria. Parceria. Sai, por que tem um negócio vermelho nele? Sai. Dupla, sei lá. Que agora é de dupla, hein, mano? Fora, filha da puta. Eu não! É muito chato de... Sai, cara. Ah, não. Você foi o filho da puta. Ficou de sereca. Os caras já estavam brigando. Ah, mano. Ai! Ai, fiquei preso. Falou que eu não tinha. Ai! Cadê? Ficou, cara. Ele não tá subindo. Sobe, rapaz. Vai falecer. Pode correr, pô. Sobe, malu. Brigar, é? Pode brigar. Boa. Tu cadiu, cara. Quatro segundos. Ah, não vai subir. Perdeu. Poxa vida. Perdeu, meu nome. O cara tava lá em cima, velho. Esse cara aqui é bom, hein? Nossa. Boa, boa time. Pura sorte. Boa, boa. Tá vendo, tá vendo? O cara me traiu duas vezes ali, velho. O participante, o Prínio, faleceu, eu acho. É, o Prínio foi pro saco. Vai, filho. Corre, sobe, sobe, sobe. Vocês acham que é fácil esse troquinho, mas esse troquinho é ruim demais, rapaz. Ó, o cara ligeiro, mano. Olha onde que ele já tá. É isso, é isso. É nóis, Midanha. É nóis, Midanha. É nóis, é nóis. Esse cara é zica, mano. Oi. Ó, ó o presente, ó o presente. Pronto. Conseguiu. Eita, o que aconteceu? A gente perdeu. Caralho, aconteceu com a nossa... Ah, mentira. Faz a armadilha pra ele. Peguei ele. Esse cara vai ganhar de novo, mano. Tem que pular o trem, mano. Cadê os outros? Os outros não pulou, por que que ele pulou? Não. Vai, por que eles pularam? Ai. 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 Eita. Os caras tá caindo a porra. Olé, olé. Vai acabar. Ai, olé. Ah, miranha. Olé, olé. Estaram quatro só. É isso, é isso. Pai, os caras é bom demais. Os caras já ligeiro pra fazer as... Poxa, esse eu nunca vi. Nossa, agora ferrou. Agora ferrou. Tô em cinco botões... Caraca, esse daqui é foda. Ou tu escolhe ou tu não escolhe. Bora. Eu vejo quem... Pode entrar no vermelho, mano. Pode entrar no vermelho, não dá nada, não. Tá ligado, tá ligado. Não, entra no vermelho, não dá nada, não. O outro gato. Pode entrar, pô. Entra aí. Receba, receba, receba. O Homem-Aranha conseguiu. Droga, mano. Você estava aqui na última. Você é mó vacilão, cara. Você estava me quebrando ali. Eu vi, cara. O outro já foi. O outro já foi. Miranha, me deseja sorte, mano. Se eu perder, eu quero que você ganhe, tá? E se eu perder, eu quero que você ganhe, viu? Tá bom. Conseguiu? Morreu. Miranha, é nóis, Miranha. É nóis, mano. Estaram só os dois. É nóis, mano. Ganhou, meu pai. Ganhou. É nóis, é nóis. É nóis, Miranha. Não, pai. É nóis. Independente do final, você sabe que é nóis, né, mano? É nóis. É sempre nóis, é sempre nóis. Ixi, é. Biranha. Isso aqui é quem? Miranha. Eu não vendo, não. Sem sacanagem, Biranha. Sem bater, sem bater, velho. Sem bater, amizade. Eu vou acreditar em tu, Miranha. Esse, olha. Ah, Miranha. Isso aqui é lá do filme, rapaziada. Pra quem conhece, conhece. Batatinha frita. Um, dois, três. Morreu. Ih, ganhei. Batatinha frita. Um, dois, três. Não gosto de ficar sozinho, não, velho. Que é bonita. Batatinha frita. Um, dois, três. Ai, meu Deus. Batatinha frita. Batatinha frita. Um, dois, três. Maluco. Batatinha frita. Um, dois, três. Batatinha frita. Ganhou. Homem-Aranha é zica, cara. O cara ganhou. Mitou, mitou, mitou. Ganhou. Ai, ai, ai. Nossa, velho. Eu sou muito noob. Boa, mano. Eu sou muito noob. Rapaziada. Pro vídeo não ficar muito grande. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Fechou? Acompanhe os próximos vídeos para ver o que vai dar. Tchau, tchau.